Mateando ao pé do braseiro Conto causos e amedota E o fogo, véio campeiro E aquenta o bico da bota E pra cantar o Brasil inteiro Sair do fundo da grota PJ, Cristiano Alves Pede, Cristiano Alves Criado na campanha Enraixo de barro e capim Por isso é que eu canto assim Pra relembrar meu passado Eu me criei arrebentado Dormindo pelos galpão Perto de um fogo de chão Coscadeiro e fumaçado Pede, Cristiano Alves Aquenta o chaleiro, já quase no clare é o dia Eu fico de arreio, relixando a estrevaria Enquanto uma saracura vai cantando em puleirada Eu escuto o grito do sol Pela luta e quedo, relixou pra outro todilho Na boca da noite me aparece um zorrilho Vem mijar pra codecada Pra chicar com água pegada Música Música Mais uma exclusiva do BJ Oficial Ritmo dos Mega. BJ, Cristiano Alves. Deus, guri!